Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite pessoal, dependendo da hora e local que estejam a assistir a este vídeo. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Nuno Santos e eu resolvi partilhar este vídeo, olhe, até estou um bocado desgadelhado porque é aquilo que se chama viver a vida. Eu estou a partilhar este vídeo numa hora em que estou relaxado, estou tranquilo, estou com uma das pessoas que mais amo na vida, que é a minha boneca, estou num local super secado, tranquilo e que eu adoro, que eu adoro estar, mas porque, o que eu volto a frisar, infelizmente porque nós não temos tempo, porque nós vivemos uma vida e nós não vivemos, sobrevivemos, em que trabalhamos, em que fazemos 30 por uma linha para sobreviver e aí está a questão de que eu volto a frisar, acreditar num projeto, procurar pesquisar. Como eu disse, a mão de passe, como eu disse, criptomoedas, ações, tudo leva o seu tempo, tudo é preciso o seu tempo, mas é preciso começar e, como eu digo, estou num local em que, para muitas pessoas, pode ser uma coisa tão banal e, para outras pessoas, é uma coisa tão especial, que é o meu caso. Estou aqui com a minha princesa, é o nosso momento, em que nós estamos no quintal, a divertir-nos e aproveitar aquilo que é mais valioso da vida, que é as pessoas, as pessoas mais importantes, peço desculpa. É por isso que eu refiro, pessoal, pesquisem, procurem, porque nós só vivemos uma vez na vida e esta vida é curta demasiado para a gente... Sim, sim, senta aqui. É demasiadamente curta para nós passarmos da vida a sobreviver. E então eu resolvi partilhar este vídeo, porque é uma hora tranquila, de paz, de muita tranquilidade e é aqui neste momento que me faz refletir. Eu estou a fazer bem aquilo que eu estou a fazer, em querer algo mais, em querer, em manter firme nas posições e toda a gente tem os seus problemas, assim como eu. As coisas, nada acontece no céu, nada acontece de um dia para o outro. É preciso tempo, é preciso... Se nós pensarmos, e fizemos uma analogia, que para nós ficarmos, ganharmos murchos, nós temos que treinar constantemente, constantemente e manter aquela constância para que depois consigamos ver os resultados, mesmo isso é o nosso dia-a-dia. Eu até vou compartilhar aqui um bocado do meu espaço, que é o meu quintalzinho, porque eu sou residente da Alemanha e, infelizmente, eu, durante os tempos que vivi em Portugal, eu nunca vou lhe dizer o espaço verde e hoje em dia pago para ter espaço, porque é o ponto que parece muito estranho, mas é a realidade. E uma das coisas que eu mais prezo é estes momentos, esta tranquilidade, esta paz, porque para viver naquele stress, naquela afobia, daqueles ritmos malucos do trabalho, das rotinas, é demasiado. Por isso eu resolvi partilhar este vídeo, como vocês verem, o meu quintalzinho, os meus 5 minutos de tranquilidade com a minha princesa. Eu vou mostrar aqui um bocado daquilo que é o meu hobby, não é? Que é a minha hobby. Muitos podem não valer nada, mas eu colher aqui uns pepinos, uns tomatezinhos, ter aqui os meus dois, as minhas duas coisas mais valiosas, que é a minha princesa e o meu gorila, não é? Minha saladinha. E vocês entendem que a vida só tem significado quando nós sabemos valorizar o que é bom. Estão entendendo? Eu queria deixar aqui um apelo a que vocês lutem, por favor. Vocês pesquisem, vocês procurem. Percebem? Porque nós, ninguém nos traz nada. E se nós não pesquisarmos, se nós não lutarmos, ninguém vai trazer nada para nós. Mas há a possibilidade de nós sairmos daquilo que é o nosso dia-a-dia, que é a nossa rotina, que é a nossa vida. E essa é uma das razões por qual eu partilho estes vídeos. Estes são vídeos que não têm qualidade, mas têm coração. Eu falo com o coração, falo com o sentimento mais profundo, mais sincera realidade daquilo que é a vida de qualquer pessoa. Porque hoje estou em migrado na Alemanha, vi para a Alemanha com um objetivo, passei umas fases difíceis por questões pessoais, por várias situações, e graças a Deus aprendi. Tenho as minhas fases difíceis da vida, porque não penso aqui isto é um mar de rosas. Tenho uma história de vida do qual, orgulho ou não orgulho, é uma questão de pontos de vista, mas orgulho. Esta princesa que eu acabei de mostrar, esta criança, tem uma história que parece que dava um filme, mas o qual é o que eu mais adoro, percebem? E é as coisas simples que traz uma alegria, uma felicidade à vida. Eu quando olho para esta princesa... Quando olho para esta princesa, eu vejo aquilo que é a vida, percebem pessoal? Não interessa, é um senhor. Eu olho a importância que tenha as coisas simples da vida, percebem pessoal? É por isso que eu resolvi partilhar. Se vocês vão seguir, vão pesquisar, vão procurar desenvolver, é uma coisa totalmente diferente. Só queria partilhar esta parte da minha vida, esta mensagem, porque é uma fase, uma parte, uma altura do dia tranquila, feliz, porque não é muito, não é preciso muito para sermos felizes. Mas, acreditem, é preciso nós saber barulhar aquilo que é bom. E eu, infelizmente, ou felizmente, porque isto foi um opcional, eu vou dar um exemplo que parece meio estúpido. Eu hoje em dia, quando vou a quase amigos, vou a um restaurante, alguma coisa, eu adoro sardinha assada, por exemplo, coisa que eu nunca barulhei em Portugal. Mas, porque não o tenho, eu aprendi a balizar. Para quietinho, amor, para quieta. E por isso é que eu digo, está a entender, esta é que é a verdadeira essência da vida. Por isso peço, olha, aproveitem pessoal, procurem, lutem, porque só vivemos uma vez, e se nós não aproveitarmos com estas fases da nossa vida, nós não iremos ser felizes. Mas, a vida é tão simples, nós podemos ser tão felizes, amor, deixa-me ver, tão felizes com coisas simples, percebem pessoal? E olha, eu não preciso muito, mas em contrapartida eu quero mais para aquilo que eu tenho para eles, neste caso para ela, por exemplo. Porque ela é, estão a ver, isto é a alegria do meu acordar, é a minha força, é o meu combustível. Alicinha, para, amor. Pessoal, eu queria desejar um bom dia, espero que, entendo a mensagem, peço desculpa por ser um vídeo, um conto, agressivo, mas eu não posso fazer nada, e não vou fazer nada, quanto à alegria, quanto à felicidade daquilo que eu mais adoro. Percebem? É, ser feliz, aprendam a ser feliz, aprendam a dizer, não é preciso muito, não é preciso, é preciso, não é valorizar as coisas pequenas, para no futuro valorizar aquilo que Deus nos dá de maior. Eu sou grato a Deus todos os dias, e olhem que eu passei por minhas dificuldades, não tenho a minha esposa. Um dia eu contarei a história, por exemplo, desta menina, e vocês vão ver que Deus está, quando nós temos Deus no coração, somos gratos, nós iremos ser abençoados. Ok, pessoal? Desejo um bom dia a todos vocês, esperam que gostem deste vídeo, foi um vídeo um tanto quanto turbulento, que é a palavra, mas é um vídeo sincero, puro, na mais pura essência da vida, que é as crianças, porque eu, sabe a coisa que eu dou tudo, é por esta bonequinha, e por isso é que eu resolvi partilhar um vídeo, sem filtros, sem qualquer tipo de idade, sem nada. Volto a frisar, pesquisem pessoal, trabalhem, vão, usem as suas redes sociais, o seu telemóvel para, ali sim, vais cair, para algo útil, e pesquisem sobre a OnPass, volto a dizer, porque a OnPass vai mudar a vida de muita gente, estão a entender pessoal? Vou deixar vocês aqui, porque estou a ser, neste caso, eu estou a ser, como é que dizer, agredido, não vou ser pedido, e não posso evitar isso, por isso, aproveitem, gozem a vida, e depois, não se esqueçam, que a nossa vida está ao alcance da nossa capacidade, da nossa vontade, de querer ou não fazer algo por nós. Ok pessoal? Vou deixar-vos aqui agora, terminar o vídeo por aqui, já vem quase 10 minutos, espero que gostem, volto a frisar, todos os vídeos que eu faço, é para todo e qualquer tipo, pessoal, especialmente as pessoas que se acham, que não são capazes, todos nós somos capazes, acreditem. Ok pessoal? Fiquem bem, um grande abraço, uma boa sexta-feira, coisa sexta-feira, e divirtam-se, aproveitem a família, aproveitem para valorizar as coisas pequeninas, e o resto virá com a graça de Deus. Está bom pessoal? E pesquisem sobre a OnPass, vocês escrevam, comentem, perguntem, tirem qualquer tipo de vídeo, eu estarei sempre disponível. Um grande abraço a todos, fiquem bem, e voltaremos a falar no próximo vídeo. Um abraço!